Fala pessoal, estou aqui na roça E aí eu vi algo que eu achei interessante Essa água aqui Foi colocada nessa vasilha Aí a galinha agora vai escolher o lado que ela quer beber água Será que ela quer beber água aqui, ó Será que ela quer beber água aqui Ou será que ela quer beber água aqui Aí ela escolhe Onde ela quiser beber água dela Vai beber água dela de boa Gostaram da ideia? Pois é